É Irmão, o cara é doido, maluco Esse bicho é doido, maluco Tá sequentinha mesmo, ó E aí, ó, ela bateu, ó, rodou, ó Tá vendo o pneu rodando? Tá batendo Tá batendo, olha lá, ó Se o pneu encostar nela aí, velho, no chão aí, ela saca fora É com gosto de gás, viu? O cara tá olhando, filmando, ó Tá vendo, filmando Ih, olha esse bicho é doido, mano Vem devagarinho, ó Só que ele tá pegando a placa dele Tá neutro Vamos ter responsabilidade, tá? É, eu me poste isso É muito doido, ele me deu muito, hein? Tá vendo? Ah, tá vendo? Ah, bom, deixa eu ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau